Aplausos 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 Já vim, revista, assista, assista Levalei-nos até onde alcançar a vista Eu peço que você siga a minha vista Assista, assista, levalei-nos Levar do meu horizonte, bem ali atrás do monte Já vim, revista, assista Vem, revista, assista, assista, assista Levalei-nos até onde alcançar a vista Eu peço que você siga a minha vista E me busca, revista, assista Levalei-nos no largo do horizonte Bem ali atrás do monte Vem, revalei-nos até onde alcançar a vista Eu peço que você siga a minha vista Assista, assista, levalei-nos Levar do meu horizonte, bem ali atrás Já vim, revista, assista, assista Vem, revista, assista, 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 assist Amém. Devaneios, até onde alcançar a vista, eu peço que você siga minha pista, eu vista. Vista, vista. E os baleinhos, no largo do horizonte, bem ali atrás do meu jardim, eu vista. Vista, vista. Devaneios, até onde alcançar a vista, eu peço que você siga minha pista, eu vista. Vista, vista. Devaneios, do largo do horizonte, bem ali atrás do meu jardim, eu vista. Assista, assista. Vista, vista. 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 O que é isso? 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 O que é isso?